Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra contar uma péssima notícia pra vocês, porque como vocês viram aí no título, eu fui hackeada no Instagram. Isso mesmo, eu tive minha conta invadida por hackers e eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo de como aconteceu. Então é um vídeo bem diferente, então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Bom gente, vamos começar desde o início. Pra quem não sabe, eu tava viajando pra Nova York e eu resolvi comprar um celular novo, que é o iPhone 14, porque eu já tinha o meu há muito tempo e é a coisa que eu uso pra tirar foto, pra fazer vídeo pra vocês e tudo mais. Então eu resolvi trocar, só que esse celular, ele não aceita tipo o chip físico, sabe aquele chip que você usa pra colocar o seu número, pra usar, enfim, pra usar o seu número. Ele não existe mais, você tem que usar um virtual, tipo, ele é virtual, ele não existe de verdade, você não precisa abrir o negocinho ali do celular e colocar, Ah, tu só cadastra lá, gente, o negócio. Aí ok, comprei meu celular, tudo bonitinho e eu queria passar o meu número do celular velho pro celular novo. E foi isso que eu fiz, na verdade quem fez foi minha mãe, porque eu tava na academia, a minha mãe foi lá na operadora, que eu não vou falar o nome, pra trocar o chip passado do físico pro virtual. E aí até aí tudo ok, tudo uma maravilha, e daí ela foi buscar na academia e ela me deu um, como é que é o nome, um cartãozinho que tinha um QR Code, que era pra eu cadastrar o novo chip no meu celular, né gente. E aí ela tava achando tudo perfeito, tudo ok, eu escaneei o QR Code e já foi, já tava com internet no meu celular, já tava ali com o meu número bonitinho, como sempre. Uma maravilha, gente. Quando tá tudo muito bom, é porque vai acontecer alguma coisa, né. E passou meia hora, minha internet sumiu, sabe aqueles negocinhos que ficam em seu celular dizendo que você tá com um dado? Então, foi isso que aconteceu, eles desapareceram, daí eu pensei, o que tá acontecendo? Eu pensei primeiro, provavelmente deve ter dado algum problema, e é só eu na operadora pra resolver, né gente. Normal acontecer problema. E daí eu ignorei. Aí eu fui sair no shopping com a minha mãe, gente. Eu tô contando os detalhes, porque são os detalhes que deixam mais emocionante. Porque nessa história é muito emocionante. Enfim, eu fui no shopping com a minha mãe, e eu tava sem internet, né, porque eu tava sem o número. Aí, eu voltei pra casa, e quando eu liguei o Wi-Fi, eu simplesmente abri o meu e-mail. Pra quem não sabe, eu tenho vício em abrir o meu e-mail pra ver se tem alguma coisa importante. E dessa vez, pra minha surpresa, tinha uma coisa muito importante. Que era o quê? Mensagem dizendo, sua senha do Instagram foi alterada. Outro dispositivo acessou o seu Instagram. Seu e-mail do Instagram foi alterado. Nessa hora, gente, eu entrei em choque. Porque aquilo tinha sido há 5 minutos atrás. E eu fui abrir o meu Instagram correndo, e a minha conta já tava desconectada. E pensa no meu desespero, né, gente? Porque, imagina, eu tenho há muitos anos essa conta, o quê? Uns 4 anos já? E demorou muito pra eu conseguir todos os seguidores que eu tenho. Então, eu comecei a entrar em desespero, né? Aí, ok, mesmo estando desesperada com isso, eu pensei. Ah, minha conta tem verificação. É só eu ir lá no e-mail, tudo bonitinho, pra botar o código e recuperar, né? Já que não dá pra recuperar com o número. Mas, gente, eu fui abrir o meu e-mail, o meu e-mail foi desconectado também. E aí, eu entrei em pânico, porque eu não tinha nem e-mail e nem celular pra eu recuperar. Porque, geralmente, quando você desconecta numa conta, você pode recuperar com o código do celular ou com o código do e-mail. Mas, não, gente, eu não tava com nenhum dos dois. E, nessa hora, a primeira coisa que eu fui fazer é chorar muito, gente. Porque eu entrei em desespero, porque eu pensei, e-mail, canal, vão hackear meu canal também. Só que daí, eu tive que respirar e eu fui lá pro canal, mudei tudo, senhas de tudo, mudei o celular de tudo do meu pai e da minha mãe. E mudei, gente, correndo pelo menos o canal, né? Eu queria salvar o meu canal, porque imagina eu ficar sem o canal. Nossa, só de pensar, me dá um desespero, gente, pelo amor de Deus. Que horror. Não, 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 não. Continuando. Aí, ok, entrei em desespero. Aí, eu tenho uma conta secundária no Instagram, que é de Roblox, que é a Natasha Panda Roblox. E eu fui ver a minha conta lá do Instagram, pra ver se tinha um... Eu pensei, ah, vão apagar tudo, vão excluir minha conta. Mas, não, tava tudo intacto. Minhas fotos, tava tudo bonitinho, como eu deixei. E eu pensei, ué, o que tá acontecendo, então? Então, passou uns minutinhos, a conta começou a postar coisa nos meus stories. E aí, eu fui ver, gente, era coisa de Pix, Natasha Panda do Pix. Vocês têm noção que a ver é a Natasha Panda do Pix. Eles pegaram uma foto, eu vou deixar aí na tela. E colocaram, boa noite, pessoal, qualquer dúvida referente a investimento com retorno imediato, me chamem no direct. Tempo ilimitado. Que é basicamente o negócio de você pagar pra ganhar mais. Mas é tudo mentira, gente, é tudo golpe. E aí, eu comecei a entrar em crise de novo, porque... Os meus fãs são, na maioria, crianças. E eu pensei, se alguém pede pros pais, ou sei lá, pega o cartão do pai pra fazer Pix, pra fazer... Enfim, gente, eu comecei a entrar em pânico. E daí, eu comecei a postar nessa minha outra conta. Sorte que todo mundo viu e começaram a espalhar isso. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo de divulgar isso. E todo mundo começar a denunciar meu Instagram, porque nessa hora eu já tava vendo pra recuperar o meu Instagram. Então, foi muito louco. E, gente, passou mais um tempinho depois, postaram no feed, na página principal do Instagram, o quê? Uma foto minha que eu tava apontando pra estampa da minha camiseta. Que eu tava divulgando a estampa do ET doido. E colocaram o quê no lugar do ET doido? A tabela do Pix, gente! E ainda colocaram o aviso para maiores de 18. Não faz sentido nenhum. E daí, eu tive que correr no TikTok pra avisar todo mundo, tentar avisar a maioria de inscritos possíveis. Que não era eu pra ninguém fazer Pix. Se alguém fez Pix, meu Deus, gente, desculpa, mas eu não tenho controle disso. Foi desesperador. E daí, veio um moço aqui na minha casa da operadora. Que ele é conhecido meu. E ele me ajudou. E daí, ele tentava cadastrar o meu número de volta. E não ia, porque tinham roubado o meu número, gente. Vocês tem noção que essas pessoas, que os hackers, eles estavam de olho no meu número, porque sabiam que era eu. E foram lá, nesse momento que eu troquei do chip antigo pro chip novo, eles foram lá e roubaram o meu número. Simplesmente! Gente, isso aqui é uma loucura pra mim. Aí, ok, eu achei um cara que ele recupera a conta no Instagram. Inclusive, eu vou deixar o arroba aí na tela. Que é o Vorax. Que ele tá me ajudando. E, gente, nossa, ele foi uma salvação. Porque ele conseguiu recuperar o meu Instagram. Demorou um pouco. Ele já tá com a minha conta, só que eu ainda não consegui acessar. Mas ele já tirou os hackers de lá. E, gente, agora vem a parte mais louca ainda. Porque os meus inscritos começaram a mandar print do que a minha conta tava falando com eles. E olha só esse aqui. Oi, Pandinha, tudo bem? Gente, os hackers falaram Pandinha como se fosse eu. Você tem que escolher o valor e blá, 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 blá. E a escrita mandou ainda. Nath, tá tudo bem? E o pior, vocês não sabem. O hacker pegou e bloqueou os meus fã clubes. Bloqueou um monte de fã clubes. Meus fã clubes vieram chorar. Bloqueou minha mãe. Saiu bloqueando todo mundo. E, claro, que daí os meus amigos foram de atrás pra investigar, enquanto eu tava recuperando a conta. E eles descobriram o nome de uma das pessoas. Mas são três hackers que tinham entrado, parece. Não tenho certeza, mas parece que foram três. E aí eles foram perguntando, né? Disfarçados, assim, pra fazer o procedimento e não sei o quê. E daí perguntaram se podia passar o WhatsApp. Porque meus amigos têm o WhatsApp, né? E daí a conta disse... Estou fazendo o procedimento apenas pelo Instagram. Como estou viajando. Porque as pessoas viram que eu tava viajando. Porque eu tava postando foto da viagem. Só que eu não tava mais viajando. Mas estavam tentando trollar também. Gente, isso aqui foi muito louco. E nos stories eles postavam, tipo, print de alguém que tinha feito o pic, sabe? Mas é claro que é tudo um feito, né, pessoal? E foi muito louco. Mas agora eu já estou recuperando a conta. Gente, isso tudo foi dia 29. Se você tá vendo o vídeo essa semana, foi essa semana, entendeu? É muito louco. Mas, pelo menos, agora eu já tô feliz que o cara já conseguiu entrar na minha conta. Mudou a senha, mudou o e-mail, mudou o número. Eles já têm acesso. Só falta eu conseguir ter o acesso. Porque eles travaram a minha conta, gente. Ou seja, mesmo que se eu tivesse o código pra entrar, não entra. Porque tá travada. E ainda tá travada. Mas se tudo der certo, logo, logo, eu já vou tentar. Quem sabe quando eu postar esse vídeo, eu já não vou ter voltado pra minha conta. Gente, se vocês não me seguem lá, me sigam no arroba Natasha Panda Oficial. E sigam minha conta secundária, arroba Natasha Panda Roblox, gente. Que é muito importante. E a partir de hoje, eu não vou colocar mais meu número nas redes sociais. Uma dica que eu vi é colocar no Google Authenticator. Que daí ele gera um código sempre. E ele é um aplicativo que você nunca vai precisar nem de e-mail, nem de celular, gente. Então fica a dica aí pra vocês. E cuidado com essas coisas, gente. Sério. Eu descobri que tinha até um nome pra esse golpe que eu levei. Que é o SimSwap. Alguma coisa assim. E, gente, foi o dia mais louco da minha vida. O dia que eu fui hackeada no Instagram. Eu pensei que eu ia perder canal. Que eu ia perder meu TikTok. Que eu ia perder tudo, gente. Sério. Eu fiquei muito preocupada. Mas, bom. Agora que tá dando tudo certo. É a história pra contar pra vocês. Então, eu resolvi contar aqui pra vocês no YouTube. Pra já esclarecer. Pra caso alguém tenha visto e se perguntado. Porque na hora que aconteceu, gente. Meu celular bombou de mensagem. Falando, Nath, você foi hackeada. Nath, meu Deus. O que aconteceu com seu Instagram, Natasha? O que é isso do Pits? Gente, eu tô rindo. Mas foi desesperador. Vocês não têm noção. Mas, eu quero logo recuperar minha conta. Pra desbloquear meus fanclubs, gente. Eu fiquei muito triste por eles. Esses hackers, eles falaram mal com meus fanclubs. Trataram mal os meus atletas. Então, se você mandou mensagem. E alguém respondeu de alguma forma, assim. Errada. Não era eu. Por favor, gente. Eram os hackers que invadiram minha conta. Mas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouco diferente aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Use o meu Starcode. Quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.